E aí galera, estou aqui com o doutor Márcio Amorim, grande dentista, grande ciclista. E agradeço muito se não fosse o Arnaldo e o Lisão, não teria feito esse tremendo passeio, tremenda pedalada, valeu, obrigado. E veja só, em sinal de agradecimento, ele vai fazer um tratamento de canal aqui e agora, doutor, dá uma olhada. Não dá, não dá, não dá, não dá, o cara seco não dá, só com outra rotação. Valeu galera, vamos lá, nós da fita.